Oi gente, vamos lá começar a live Estou fazendo live, mas estou gravando para o YouTube Então, desconsiderem se eu não responder todos vocês Legal? Não, sai! Oi gente, vamos lá Antes de eu retirar meu esmalte, eu passei um óleo hidratante aqui nas minhas cutículas O óleo de cravo que eu uso E eu passo sempre uma meia hora antes Nossa, eu estou centralizando aqui o celular para ficar melhor para vocês verem Oi! Oi, Edu! Ó, vou mostrar aqui o que eu vou usar nesse vídeo, tá? Eu vou usar água Vou usar algodão Vou usar acetona Porque esse esmalte aqui tem glitter Ó, tem glitter Eu vou usar acetona É, vou usar também esses dois produtinhos aqui Se vocês quiserem saber como é que eu uso, é só assistir o vídeo, tá? Tudo aí Ou ele vai ser em outro vídeo, não sei Ó, vou usar aqui os algodões Vou usar também a minha espátula Pra mim a gente tá podendo aí fazer a limpeza Deixa eu ver aqui Quem está chegando, boa tarde Gente, eu faço isso toda semana Toda semana eu faço isso Gente, adoro Obrigada Ó, vou remover aqui E gente, ó Com acetona ele é mais rápido Quando é com brilho Eu gosto de tirar com acetona, tá? Mas pode tirar com o removedor Só que vai demorar um pouquinho Boa tarde, Viviane Tudo bom? Boa tarde a todos Gente, lembrando que eu não sou manicure Ó, a linha fica assim Deixa eu soltar Ó, nesse esmalte aqui Eu não passei extra brilho Só passei o esmalte mesmo de brilho Só passei extra brilho no adesivo E aí, gente O que vocês estão fazendo? Oi, Maíra Dia da Argentina Beijos Beijos, beijos Beijitos Gente, eu não sei Como é que tá a imagem Pra vocês, tá? Base conformal Deide Tô bom parar aí Então, eu tenho que pesquisar Acho que é formão, não é? Oi, Kawan Como é que tá a Kawan? Não Hoje eu vou fazer a limpeza das minhas unhas E vou passar um creme Os produtinhos nela Pra dar uma fortalecida Vocês estão vendo Que eu estou tirando Com esmalte É, com acetona Com quantos dias você passou Com esse esmalte Nas unhas Então, eu não sei Tinha quando foi Que eu fui no médico? Quando foi que eu fui no médico? Eu não lembro Segunda? Sexta-feira Sexta-feira, gente Mas eu É Eu tive que pintar, né? Pra não sair com a unha Sem ser pintada Mas eu só passo Seis dias com esmalte É porque eu tive que sair E eu pintei a mão Pintei na sexta-feira O esmalte Tá até bonzinho Você toma alguma vitamina Para as unhas? Não tomo, Anny Eu deveria tomar vitaminas Pra animar mesmo Mas Mas eu recomendo Quem tem problema aí De unhas fracas Tomar vitaminas Gente No Instagram A imagem pode estar mais escura Porque o Instagram Infelizmente Escurece bastante A imagem aqui Das lives E eu estou fazendo Com o meu outro celular Então vai ficar Um pouco amarelado Aqui A filmagem Hoje eu vou usar Produtos do Boticário Do Cúte-se bem Nas misunhas É Geralmente Quando eu tiro Meu esmalte Eu passo um óleo Fortalecedor Um óleo hidratante Só que agora Eu vou passar Os produtos do Boticário Que eu vou terminar aqui A limpeza das misunhas Gente Primeira etapa Da limpeza Aqui das minhas unhas Tá quase Concluída Agora eu vou Vim com o meu Palito Que tá até sujo Fran Eu A Bela Fizemos um sabonete Para as unhas Eu vi E aí Funciona Boa tarde Boa tarde Que é o Fran Você pretende Deixar suas unhas Crescerem Como era Antigamente Então gente Pretendo Pretendo Mas depende Bastante Vamos ver Até que ponto Minha unha chega É Gente Sua unha do meio Que quebrou Cresceu muito rápido O que você fez Então gente O que eu fiz É É a minha rotina De cuidados Normais Tá Tudo o que eu fiz Nas minhas unhas Está nas lives Nas lives Semanais Você lava as unhas Depois de usar Acetona Sim Sim Mas como eu estou Gravando o vídeo Aqui não dá Não tem como lavar Aí eu só borrifo água Mas eu lavo sim Quando eu Não gravo vídeo Funciona as unhas Ficam muito hidratadas Fran Meu pai Vai te dar 200 reais De aniversário Arrasou Minha mãe não deixa Eu gastar Tudo com produtos De unha Então calma Não gasta mesmo Tudo não Tá Tem Produtinhos aí Faz uma lista De produtos Essenciais Que são mais em conta E usa E compra Mas não gasta Tudo não Ó gente Agora eu vou Limpar a parte De dentro De dentro Da unha Tipo Calma Tu já Tem muito Óleos Né Pelo que Eu Muito Esmalte Pelo que Eu vi Não usa Não compra Esmalte Compra Acetona Algodão Que é o que A gente Mais usa Assim Compra Alguma Coisinha Então sabonete Com cravo Sabonete normal Sabonete de glicerina De preferência Canela Cravo Alecrim Tudo dentro Do sabonete Deixa descansar E vai lavando As mãos Se não for Me corrijam É que eu ainda Não fiz Não fiz Pra fazer O teste Deixa eu ter Aquele sabonete Pra mão Tem Que a gente Usou Uma vez É É A gente Não usou Todo Cadê O resto Usou Não Gente Quando vocês Perguntam o que Eu faço Nas minhas unhas Isso aqui É live Vídeos Onde eu mostro Passa a passo O que eu faço Na minha unha É em lives Não tem muito Aqui De difícil Tá doido? Mulher Você Você Mesmo Faz Suas unhas Assim Nunca Fui Manicure Gente A única vez Que eu fui Manicure Foi colocar Gel Na minha Unha Grande Mas eu Que faço As minhas Unhas Eu não Retiro As minhas Cutículas Eu pinto Eu faço É tudo Teste Produtos Tá? Mostro Pra vocês Se funciona Ou não É isso aí Eu gosto De limpar Bem Os cantinhos Sem cutucar É só Pra Limpar Tirar A base Que fica Aqui Embaixo Que fica O que eu acho do óleo de melaleuca? É muito bom pra as unhas. Eu não usei, gente. Ainda não tive a oportunidade de comprar esse daí. Mas ele é muito bom. Principalmente o natural, né? É pra fungos, deixar a unha mais forte. Eu nunca pesquisei ele assim porque eu não acho na minha cidade. Todos os produtinhos que eu acho, eu não pesquisar, tá? Espera, quando eu limpo minhas unhas, como você está fazendo, fica queimando bastante, é normal. É porque vocês estão cutucando demais, gente. Quando a gente limpa aqui, tem que vir com o algodão e passar o algodão. Porque quando a gente força, vai cutucando aqui, ó. Aí queima mesmo. Ou pode ser que tenha alguma alergia, né, gente? Não sei. Óleo natural de amêndoas doce. Só o óleo mesmo, sem nada, faz crescer a unha também. Ou só os óleos caseiros. Óleo de amêndoas também é recomendado pelos dermatologistas. É recomendado, é só vocês pesquisarem, gente. Tem blogs de dermatologistas sobre esses óleos aí. Eu aqui, eu apenas, eu repasso o que eu uso. E o que eu vejo, né? Vou pesquisadinho. Mas óleo de amêndoas é bom também. Óleo de amêndoas, óleo de coco, azeite. Pra você é demais. Eu não sou dicas e sempre repasso. Obrigada, Fabiana. Vocês são demais, gente. Vou estar bem limpadinho. Como pesquisa, bota no Google. Óleo de amêndoas é bom para as unhas. Óleo de amêndoas para as unhas. Aí vocês vão ver. Óleo de rícino para as unhas. Óleo de melaleuca para as unhas. Pra cabelo. Vocês vão pesquisar aí. Vocês vão achar. Praticamente todas as informações que eu posto aqui no meu perfil é de dermatologistas. De blogs de dermatologistas. Bom, gente. Pra esse vídeo não ficar longo, eu vou fazer só uma mão. E vou fazer a outra sem gravar. Fala um pouco sobre tônico de alho. Ótimo dito. Então, já tem vídeo dele. Ele é maravilhoso, gente. Ele deixa a unha forte e ajuda no crescimento. Ele é top. Assim como óleo de alho também. Ele é muito bom. Façam o teste na unha de vocês. Tanto para cabelo. Como para... As unhas é muito bom. E ele seca rápido. Pode estar usando aí depois de um... É... Usando depois um óleo, uma cera, um creme. Aqui é o top. Pronto, gente. Uma mão está limpa. Eu vou fazer... Então, eu vou fazer esse vídeo aqui. Pra não ficar tão longo. A mão está limpa. Eu venho com água. Geralmente, quando a gente faz a unha em casa, a gente lava a mão na pia. Com sabonete para as unhas ou para as mãos. Então, como faço para comprar base luxo? Priscila, é só vocês irem no Instagram deles, tá? Nas fotos... Nas duas fotos que eu postei aqui no Instagram. Eu marquei nas fotos, tá? É basefortalecedora.luxo Falei, é necessário esmaltes... Esmaltes... Ah, esmaltar as unhas depois desse cuidado? Sim, para proteger. Tipo, eu acabei de tirar meu esmalte. Acabei mesmo... Acabei mesmo de tirar meu esmalte. O que é que eu vou fazer agora? Vou mostrar para vocês agora o que é que eu faço. É, eu passo um óleo, um creme, uma cera, tá? Eu passo no mínimo aí 12 horas sem esmalte. A unha não respira, a unha é queratina, mas ela precisa aí de uma pausa de no mínimo 12 horas de... É, por conta das químicas do esmalte, isso quem me repassou foi dermatologistas, tá? Então, eu estou apenas repassando para vocês o que eu soube, o que eu aprendi. Isso aí, eu vou mostrar aqui para vocês. É, vocês sabem que a maioria sabe, né? Que eu sempre quando eu tiro meu esmalte, eu passo um óleo hidratante. Só que agora vai ser diferente, um pouquinho diferente. Eu vou estar passando cera e o óleo fortalecedor, ó. Vou usar esses dois produtinhos aqui da Codice Bem, que é a cera e o óleo. Ó, a cera e o óleo. Tirei o esmalte, esperei secar, né? Lavar a mão, a gente passar a escovinha. Como não tem como eu fazer aqui, porque eu estou fazendo live. Eu vou passar aqui o óleo fortalecedor. É, esse aqui é tipo uma aguinha, ele não chega a ser um óleo, assim, tão... Tão um óleozinho. Eu uso antes da esmaltação também. Aí eu passo na parte de baixo da unha. Vocês têm que passar, ó. É, tipo, eu passei aqui em cima. Passo na minha cutícula também. Mais próximo na raiz da unha, na matriz, né? Ó, passei ali. Esse óleo, ele vai secar, ele vai absorver na minha unha. Aí eu vou passar aqui, ó, perto da carnezinha, pra ela absorver também os nutrientes, tá? É, essa etapa, gente, a etapa que vocês vão estar aplicando na unha de vocês, é produtos fortalecedores, produtos aí vitaminados, que a unha absorve. Essa parte aqui é da cutícula, embaixo, da cutícula em cima. Ela absorve na unha, gente. E também a unha hidratada também, tipo, ao longo da unha, fica mais hidratadinha e não tem muito risco de quebrar. Minhas unhas estão descamando. Não sei o que fazer. Então, Jordana, usa uma boa base fortalecedora, isso ajuda bastante. Lixa a sua unha, pelo menos uma vez na semana, e usa óleos, tá? Óleos, cremes, hidrate bastante, que ajuda também. Não use acetona, eu estou usando acetona aqui, mas é porque a minha unha é bem forte, então. Eu uso uma vez na semana e não faz muito mal. Pra mim, tá? Eu conheço a minha unha, mas use bases vitaminadas, tá? Procure aí bases fortalecedoras vitaminadas, que vai te ajudar bastante. Quantos dias você fica com esmalte nas unhas? Seis dias. Seis dias com esmalte. Você não lava as unhas depois de ter removido o esmalte. Eu passei água, Viviane. Eu não tenho condições de lavar a minha unha agora na pia. Então, eu estou... Eu só passei, borrifei água e enxuguei, tá? Como eu estou fazendo o vídeo, é assim. Por isso que eu estou fazendo só uma mão, pro vídeo não ficar muito longo. E eu vou remover isso daqui também. Aí, como eu vou remover isso daqui, eu vou fazer um vídeo pro meu canal no YouTube. Depois que eu terminar o vídeo, como não vai ter live dessa mão aqui, eu já vou lavar logo. Ó, gente. Como eu passei muito, vocês estão vendo, ó. Como eu passei muito, ela fica um pouquinho, ela demora um pouquinho pra secar. Mas quando a gente passa um pouquinho, ó. Ela já enxuga. Aí eu aproveito e faço a massagem na minha cutícula. Que vai hidratar a minha unha, vai hidratar a minha cutícula. Tranquilo, Viviane. Não tosse. Bom, como era pra me esperar secar um pouquinho, mas eu não vou esperar secar. Eu vou passar aqui a cera nutritiva. Vocês podem estar usando cremes, bem pantol. Creme Nivea. Hipogloss também. Deixa eu ver o que mais. Óleos hidratantes. Óleos fortalecedores. Tá? Isso é que eu vou... Estou passando aqui pra nas minhas unhas. Oi, as... É dica da Iãs. Oi. Eu não sei como é que fala, mas eu acho que é assim mesmo. Ó, gente. Eu vou fazer assim. Ó, tá aqui a serinha. A serinha, gente, ela é bem hidratante. Ela serve também como óleo fortalecedor, tá? Vai hidratar a unha e a cutícula. Adoro seus vídeos lá do YouTube. Obrigada. Espero ajudar bastante. Ó, como eu acabei de tirar o meu esmalte com acetona ou removedor, querendo ou não, a unha fica um pouco ressecada, né, gente? Porque você vai estar tirando ali uma camada de esmalte. Ó, passa bem. Não economiza. Passa assim bem nas cutículas. Passa na unha toda. E a unha vai hidratar. Essa é a hidratação prolongada, então eu recomendo vocês ficarem no mínimo meia hora ou uma hora com esse... Essa cera. Ou vocês retirarem lavando a mão. Oi, Luciana. E quem ainda não está participando do sorteio, gente, da base, vai rolar um sorteio aí no Natal pra vocês, tá? Pra todo o Brasil. É só vocês seguirem as regrinhas. Que são bem fáceis. E participar, gente. Ó, passei aqui na minha unha. Posso também passar cera? É com esmalte? Pode. Passando na cutícula. Pode sim, gente. Quando eu estou com esmalte, eu passo cera, óleos, creme, espumadas. Tudo nas minhas cutículas. Próximos. Boa tarde. Então, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo de hoje, da live, né? Agora eu vou fazer a limpeza dessa daqui. Beijo e até mais. Fran, posso usar base bomba conformal? Se a base bomba não for feita em casa, pode sim, tá? Não façam bases conformal em casa. Comprem bases especializadas com formol. Nunca e jamais coloquem formol na base de vocês em casa, tá? Posso passar óleo de cravo depois que tire esmalte? Devem, tá? Eu não botei o óleo de cravo agora pra dar uma opção pra vocês. Porque, geralmente, eu passo em todas as lives aí, ele. Então, é isso. Beijo e até mais. Beijo e até mais.